E somente hoje, dia 12 do 12, o Google lançou 6 aplicativos, isso mesmo, 6 aplicativos novos, nada remodelado ou adaptado, na verdade um foi adaptado, mas vamos dizer assim é praticamente um app do zero. 3 apps eu já falei em outro vídeo, que são 3 apps de edição de vídeo e foto, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição pra você conhecer esses outros apps, e os outros 3 nesse vídeo aqui. Os dois primeiros eu não vou focar muito, na verdade nem vou falar muito porque eles são focados no Pixel, ou seja, smartphones do Google, se você não tem um smartphone do Google você não consegue baixar esses apps. Um é o AirCore e o outro é o AirStickers, basicamente utilizam realidade aumentada pra fazer várias coisas, mas não veio ao caso. O caso é o seguinte, o Google lançou o Google Maps Go, ou simplesmente Maps Go, que é uma versão bem simplificada do Maps, bem menor. Ele é focado na plataforma Android Go, que está sendo lançada, e ela também é bem menor que o Android normal, focada em smartphones mais básicos, com 512 de memória, RAM ou 1GB no máximo. Então ele é bem mais simples, bem mais leve, com o objetivo de exibir o mapa, a informação sem que o celular fique travando, engasgando e coisas assim. Lógico, pra quem também tem um smartphone um pouquinho mais potente, mas quer economizar espaço, é uma boa opção. Eu tentei baixar aqui pela Play Store, não está disponível pra nenhum celular meu aqui, porque o foco dele é realmente Android Go, mas dá pra baixar o APK. Eu vou deixar o link do APK na descrição caso você queira baixar.